Fala galera, esse All Stars News é um All Stars News extra, é uma edição especial, alguma coisa assim, porque acabou de acontecer uma notícia que eu precisava muito vir aqui pra falar com vocês. Acontece que Sandman da Netflix acabou de receber mais um episódio bônus. Hoje, 19 de agosto de 2022, a Netflix acabou de anunciar que já tá disponibilizado no sistema de streaming deles o episódio 11 de Sandman, que na verdade são duas partes. A primeira parte é meio que um curta em animação, inclusive, uma animação meio 3D, que é a história Um Sonho de Mil Gatos, que é uma história linda dos quadrinhos, é a edição número 18 da HQ e foi adaptada agora pra série da Netflix. E a continuação do episódio 11 volta a ser o live action, adaptando a edição 17, Calliope. Sonho de Mil Gatos é num formato de animação, eu achei ótimo ser dessa forma, até porque a edição tem gatos falantes e a gente teve uma experiência não tão longe aí de uma adaptação com gatos falantes. Então, Cats mostrou pra gente que não é uma boa ideia colocar humanos vestidos de gato ou com CGI de gato falando ou conversando. Então, essa solução da animação dessa história foi fantástica e mostra como o sonho é pra todos, inclusive pros gatos. E Calliope é uma história um pouco mais pesada, é um quadrinho que vai ter uma reverberação futura pra outras edições, se forem adaptadas também pro live action, mas nos quadrinhos a Calliope reverbera nas próximas histórias. Então, são duas edições em um único episódio, o que eu achei fantástico porque não deixa enrolação, não deixa muita barriga e adapta muito bem e muito fielmente as duas histórias. Inclusive, os vídeos de análise dos quadrinhos dos episódios com os quadrinhos de Sandman aqui no canal vão continuar. Eu ainda estou fazendo, eu vou finalizar os 10 e agora o 11º também vai entrar nessa análise geral dos episódios. Eu não pretendia fazer esse vídeo hoje, mas eu acho que essa notícia é muito importante, principalmente pros fãs de Sandman, até porque abre precedente pra outros episódios bônus. Por exemplo, Sonho de uma Noite de Verão, onde mostra mais William Shakespeare, que já foi apresentado na série padrão, Contos na Areia, que conta melhor o que aconteceu com o Sonho e a Rainha Nada, que também já apareceu. E também pode fechar todo o arco ali do Terra dos Sonhos, pra deixar o caminho livre pra segunda temporada já começar com a Estação das Brumas, que é o gancho que o final da primeira temporada deixou. O último episódio deixa esse gancho pra Estação das Brumas e mesmo a Netflix ainda não anunciando oficialmente uma segunda temporada, a gente tá vendo e a gente tá acompanhando o sucesso da série. Mais de 80 países, na primeira semana de lançamento de Sandman, colocaram a série no top 1 da Netflix. Muita gente comentando sobre, muita gente fazendo meme, fazendo brincadeira. Então isso tá fomentando a série, por mais que seja nesse formato de maratona, que a Netflix sempre lançou os episódios dela, e ficou famosa por isso, inclusive, de lançar tudo de uma vez. Só que esse episódio a mais dá uma sobrevida pra série, pras pessoas continuarem falando, continuarem assistindo, compartilhando, até porque Sandman tá se proliferando dessa forma, no boca a boca, pela grande qualidade da série. Eu acho que, quem é fã dos quadrinhos, eu falando como fã dos quadrinhos, tô muito, muito feliz com a adaptação, com a fidelidade da adaptação, tô muito feliz com o sucesso e muito mais feliz agora com esse episódio 11, porque dá até uma sensação boa de que pode vir mais, pode vir mais episódios bônus e uma segunda temporada que seja confirmada logo, porque Estação das Brumas vem aí. Então é isso, era uma notícia rapidinha, era um vídeo que eu precisava fazer pra contar isso pra vocês, pra vocês assistirem o episódio 11 de Sandman, que já tá liberado na Netflix. E agora sim a gente volta ao nosso cronograma normal de vídeos. Muito obrigado, valeu e até mais.